Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Guley Fagundes, hoje são 7 de junho de 2021 na descrição. Aqui ó, o link pra esta matéria, gente. Glaze tenta intimidar, tiro sai pela culatra e redes sociais são inundadas por Lula Ladrão. Ei, rapaz, negócio pra Glaze, pra OPT, pra Lula não anda bem. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte, o nosso canal gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e tem o seu nome na descrição aí também. Lembrando que domingo que vem, dia 13, a nossa live política às 21 horas. Todos os domingos o encontro é marcado, gente. E no canal do Fagundes, quarta e quinta, depois ali à noite, né? E na descrição do vídeo, o último link, você vai encontrar lá o canal do Fagundes, entra lá e se inscreve. Amado Batista, o nome reconhecido da música brasileira, resolveu externar sua posição em relação ao meliante Luiz Inácio Lula da Silva. Para o cantor, o petista não merece voto de confiança em razão do seu longo histórico de corrupção. Eis o que disse. Lula é um ladrão, só vota nele quem gosta de ladrão, diferente de Bolsonaro que não rouba. Bom, essa foi a frase do... 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 De Amado Batista. Para Amado Batista, a riqueza acumulada pelos filhos do ex-presidiário retrata o antes e o depois de Lula no comando do país. Lulinha saiu do nada, hoje é milionário, não estou exagerando, digo porque conheço seus negócios. No agronegócio, ande pelo mato grosso como eu e você comprovará, reiterou, né? O homem que limpava tubo de ensaio de elefante, né? Gostava de meter a cutucada nas rodoviárias dos elefantes. Hoje o cara é milionário, tem fazenda por... E eu acho bonitinho, gente, é que eles são contra o agronegócio, né? Mas os filhos de Lula estão lá envolvidos no agronegócio. A translocada presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, codinome amante nas planilhas de propina da Odebrecht, resolveu usar o fato para intimidar geral, que é tudo que eles fazem de melhor. Por medo, conquistar através do medo, é sempre assim. Disse que irá processar o cantor e, dissimulada, afirmou que quem faz acusação falsa tem que ser responsabilizado pelo que diz. Opa, Gleizinha, você chamou o Bolsonaro de genocida, você teme que ser responsabilizada, né? É muita cara de pau. Lula foi condenado por corrupção, julgado por nove juízes em três instâncias. Nunca foi inocentado como quer fazer crer a deputada. Lula e o PT roubaram bilhões do povo brasileiro. As provas são infindáveis. Muito dinheiro já foi devolvido pelos ladrões, comparsas do PT e de Lula. De qualquer forma, a tentativa desmiolada de Gleiz não deu certo. Imediatamente as redes sociais foram inundadas pela frase Lula ladrão. E aqui tem uns prints para quem quiser conferir, gente. Tem alguns prints aqui, quem quiser depois dar uma conferida. Aguardemos o processo contra o grande amado Batista. Será o confronto do cantor contra o ladrão. E aí finaliza aqui a matéria, né? Chega a ser, gente, hilário, para não dizer outra coisa, né? As ações dessa turma petista. Quer dizer, o cara chama um ladrão de ladrão e vai ser processado porque chamou um ladrão de ladrão. Você vê que maravilha? É o nosso Brasil. Mas isso que vocês estão vendo aqui, gente, é típico de um sistema comunista. Porque no comunismo você tem duas coisas interessantes. Uma, toda a sociedade é levada a cultuar um nome. Ora, Lula chegou a ser chamado de, considerado uma ideia. Ninguém pode me matar porque eu sou uma ideia. Ou seja, trazendo para si um culto à personalidade. Fazendo as pessoas, ave Lula, ave Lula, né? O Lindenberg Farias, que andou baforando alguma coisa vencida, disse que viu no céu uma nuvem que parecia a cara barbuda de Lula. Meu Deus do céu. Coitada da nuvem, né? Acho que na hora que falou coitada. Deve ter se desmanchado. Enfim, então você vê que... E no outro lado, a contrapartida, nós temos a intimidação. Você não pode falar mal dessa personalidade cultuada. Ainda que o cara seja ladrão, ainda que o cara seja corrupto, ainda que ele tenha desviado o dinheiro, levado o dinheiro para fora, bancado bilhões e bilhões e bilhões do nosso dinheiro em ditaduras na África, na América Latina, enfim. Ainda que isso seja um fato, não pode chamar o cara de ladrão. Porque é os dois extremos, gente. É cultuar o bandido e dizer que o bandido não é bandido. Você olha para, por exemplo, você vai e você vê o Fidel. Um dos maiores terroristas do mundo na sua época. O cara que dominou o país através do medo, da intimidação. Um cara que não só matou opositores, como matou apoiadores que o ajudaram a vencer os opositores. E trouxe Cuba aqui, ó, a punha de ferro. Eu vejo de vez em quando alguns comentários do pessoal dizendo Ah, quem dera que aqui fosse Cuba. Vá para Cuba, filho. Se você acha que Cuba é bom, vai para Cuba. Ah, Cuba tem educação. Tem educação, querido? Eu me pergunto, se Cuba tem tanta educação, por que a boa parte dos mais médicos tentaram escapulir e ficar aqui no Brasil quando acabou o plano? Alguns não conseguiram, outros conseguiram. Alguns não conseguiram. E sabe por quê? Aí eu vi outro dia aqui falando assim É, mas quando acabou os mais médicos, Cuba foi tão bom que os próprios médicos voltaram para Cuba. Não quiseram ficar aqui não quando o Bolsonaro disse que eles podiam ficar. Porque Cuba era melhor do quê? Cuba era melhor do quê? Sabe por que Cuba era melhor? Porque o governo cubano manteve refém a família deles, querido. Para quem não sabe, ou é desinformado ou finge ser desinformado. A família dos médicos cubanos serviu como garantia para eles voltarem. Os que ficaram aqui no Brasil ou abandonaram a família ou não tinham família para prendê-los lá. Muitos vieram para cá e constituíram famílias aqui no Brasil. Não foi por isso que a maioria dos médicos, dos mais médicos, voltaram para Cuba, queridão. Então a Gleisi Hoffmann vem aqui e aí vem com esse negócio. Vamos processar porque, quer dizer, não. Ah, mas do STF nós tem que ter olhulha. Não, desculpa, tenho que discordar de você de novo porque acho que você não sabe ler ou não sabe interpretar ou tem problema cognitivo ou qualquer coisa no sentido, né? Eu falei problema cognitivo, não, não é isso. Aí tudo bem, deixa pra lá. Tem algum problema de cabeça. Lula não foi inocentado. Lula teve os processos anular, ou melhor, a condenação anulada. É tanto que o processo dele vai tramitar agora, se não me falhar a memória, no Distrito Federal. Em outras palavras, ele continua sendo julgado pelos seus crimes. É uma pena que o sistema está preparado para inocentá-lo mesmo ele sendo culpado até a alma, né? Que viva a alma, mas honesta ele não tem nada. Bom, gente, tá aqui. Gleisi Hoffmann agora vai contra Amado Batista, né? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, né? Não esquece, para dar aquela forcinha. Colaborou com o canal através de transferência ou depósito bancário direto? Vai na Live Política, 6 de junho de 2021. Ajuda o canal, avisa lá que você colaborou para a gente colocar o seu nome aqui na descrição, tá bom? Canal do Fagondes na descrição, dá um pulinho lá e não esquece, se inscreve. Todas as quartas e quintas-feiras nós estamos lá à noite, belezinha, gente? Fui!